Música Você já percebeu como o corpo feminino é explorado no mundo das propagandas? Não importa se o produto é uma garrafa de cerveja, uma sandália ou mesmo um carro, a maioria explora a mulher para chamar a atenção para o seu produto. Porém, nesse marketing desenfreado, a mulher acaba por se tornar um objeto também, cujo valor é medido simplesmente pela beleza que possui. Em seu livro intitulado A Ditadura da Beleza, o escritor Augusto Cury fala do grande mal que a propaganda faz ao criar padrões de beleza, os quais, diga-se de passagem, são em sua maioria irreais. Imagens manipuladas por modernos programas de computadores se tornam tão diferentes da original que até a própria pessoa tem dificuldade de se reconhecer. Sobre os homens, o mal não é menor. Como eles são estimulados principalmente pelo que veem, sofrem bombardeio de todos os lados, com mulheres sensuais em cada canto da mídia. Em seu livro A Batalha de Todo Homem, Stephen e Fred destacam que a maior dificuldade que os homens encontram atualmente não é apenas manter a fidelidade matrimonial do ponto de vista físico, mas, antes de tudo, se manter fiel no nível dos pensamentos. Afinal, é lá que os pecados são formados, esperando apenas a oportunidade para serem postos em prática. Neste contexto, o livro de Jó traz um conselho extremamente relevante para nossa sociedade visual. No primeiro verso do capítulo 31, ele afirma, Sabe, eu não sei até que ponto você que me ouve nesse momento é afetado por tantas imagens que são apresentadas diariamente diante de seus olhos. Independente se você é homem ou mulher, você já deve ter experimentado a luta de se manter puro em um mundo cada vez mais impuro. Mas hoje, Deus te convida a fazer uma aliança com Ele. Se você aceitar esse desafio, você perceberá que o cuidado com que entra em sua mente mudará completamente sua vida. Afinal, como afirmou o escritor Allan Poe, Os olhos são as janelas para a alma. Os olhos são as janelas para a alma.